A lógica do Reels começa a partir daí. É um formato que foi copiado do TikTok, mas ele chega primeiro em alguns lugares e acaba que lá ele se torna a principal ferramenta. A grande maioria do conteúdo que você tem que gerar semanalmente para os seus clientes ou para você mesmo precisa ser em formato Reels. Primeiro, porque ele alcança muita gente. Segundo, porque o algoritmo do Reels é diferente do algoritmo do Feed. É um algoritmo de sugestão. Então, quando você está ali consumindo a aba do Reels, você vai perceber que a maioria dos vídeos que você vê não são de pessoas que você acompanha e que você segue. Geralmente, são de pessoas que você ainda não acompanha e você ainda não segue. Então, logo, por conta desse formato de entrega, de sugestão para conteúdos através de vídeo, você acaba aparecendo para pessoas que não te seguem. Correto? E aí, a probabilidade de ganhar seguidores é muito mais alta. Aí você consegue ter chances de ganhar mais seguidores muito mais rápido. Então, por exemplo, eu, nos últimos 30 dias, ganhei quase 100 mil seguidores. Para eu conseguir ganhar esses 100 mil seguidores, eu utilizei muito a ferramenta do Reels. Foi a ferramenta que eu mais utilizei. Então, quando você utiliza a ferramenta do Reels de uma forma muito assertiva, você tem chances de chegar em muitas pessoas que não te conhecem ainda. Então, por exemplo, fazer um carrossel e chegar em pessoas que não te conhecem ainda precisa ser para eu explorar, o conteúdo tem que estar muito bom. Agora, no Reels, a pessoa só precisa ficar ali passando pelo aba do Reels que ela vai ver um monte de gente que ela não segue. E as pessoas consomem muito mais a aba do Reels do que a aba explorar do Instagram. Então, logo, é infinitamente, galera, mais fácil ganhar seguidores com os Reels do que com qualquer outro formato no Instagram. Então, o título precisa ser muito forte. Ele precisa ser muito chamativo. E aí vem essas headlines. Headline negativa. Vamos trazer aqui os exemplos práticos. Digamos que a gente vai fazer sobre aquele rolê do bíceps. Negativa. Pare de fazer rosca direta. Isso vai acabar com o seu bíceps. O seu bíceps. Isso é contraintuitivo. Rosca direta, galera, é aquele exercício assim, né? Que todo mundo geralmente faz na academia. Então, por exemplo, pare de fazer rosca direta. Isso vai acabar com o seu bíceps. Isso daqui é uma headline negativa. Eu estou dando uma negativa. Pare de fazer isso. Não faça mais isso. Isso daí é muito errado. Não faz mais isso. Só que aí eu coloco isso. Pare de fazer rosca direta. Isso vai acabar com o seu bíceps. Porque eu posso indicar um outro exercício que vai gerar muito mais resultado com menos esforço, por exemplo. Correto? É mais ou menos essa visão de dar essa headline negativa. Beleza? Sim, galera. É 197. É 197 que eu falei. 197. O tempo inteiro eu falei 197. Não brinca comigo, porque eu não falei errado. É 197. É 197. Show de bola, Valtem? Aí aqui, ó. A outra headline é a headline de como. Beleza? Headline de como. Como fazer bíceps do jeito certo. Opa. Como fazer bíceps do jeito certo. Então isso daqui é uma headline de como. E uma headline de foda-se. A headline de foda-se eu acho muito massa. Foda-se. Foda-se. Seu treino de bíceps. Faça isso. E tenha o braço que sempre sonhou. Correto? Então, geralmente eu gosto de trabalhar esses três títulos, esses três ganchos. Isso vai prender a atenção. Então, por exemplo, antes eu trabalhava assim. Antes, galera. Oi, pessoal. Eu quero te dar três dicas de como você faz exercícios para o bíceps para ele ficar bem bacana. E aí eu troco agora para isso daqui. Para de fazer rosca direta. Isso vai acabar com o seu braço. No lugar disso, use essas três técnicas. Pronto. Eu já chamei a atenção do cara. Eu já chamei a atenção do cara. Já prendi a atenção do cara. Aqui já é outra vibe de vídeo. Você entendeu? Aqui já é outra vibe de vídeo. Aqui o cara fala BCO. Ah, gostei. Interessante. Já prendi a atenção. Prendi a atenção. Aí eu toco. Beleza? Daí, depois que eu dou o título e o gancho, que eu fiz o título e o gancho, vem o segundo momento do meu roteiro. Que é o momento de opções e alternativas. Opções e alternativas. O que isso quer dizer, Val? Tem opções e alternativas. Aqui eu vou pegar e vou falar o seguinte. Você sente que o seu bíceps não cresce de jeito nenhum? Sinto te dizer, mas provavelmente é culpa da rosca direta. Pronto. Comecei a contextualizar, certo? Então, pare de fazer rosca direta. Isso vai acabar com o seu bíceps. Aí depois eu venho e falo bem assim. Você sente que o seu bíceps não cresce de jeito nenhum? Sinto te dizer, mas provavelmente é culpa da rosca direta. Então, aqui eu estou começando a dar opções e alternativas para essa pessoa. Eu começo a dizer para ela que, de fato, não é assim que funciona. Entendeu? Não é assim que funciona. E aí eu gosto de complementar. No lugar dela, use essas três técnicas para ter o braço, que sempre sonhou. Pronto. Então, o início do meu vídeo vai ser. Pare de fazer rosca direta. Isso vai acabar com o seu bíceps. Aí eu venho e falo. Você sente que o seu bíceps não cresce de jeito nenhum? Sinto te dizer, mas provavelmente é culpa da rosca direta. No lugar dela, faça essas três técnicas para ter o braço que você sempre sonhou. Agora o meu vídeo está tomando estrutura. Quem está sentindo que o vídeo está tomando estrutura aí? Já está começando a tomar estrutura. O vídeo já está começando a tipo, porra! Olha! Olha o trem querendo! Olha o trem querendo! O vídeo está começando a tomar um caminho. Agora imagina, eu consigo fazer essa porra aqui, galera, para qualquer nicho, para qualquer coisa. Pensa aí agora no... Fala um nicho aí, mais nada a ver, que você já atendeu. Fala aí, coloca no chat o nicho, mais nada a ver, que você já atendeu. Mais nada a ver. Sacou? Mano, para tudo a gente consegue aplicar. Para tudo. Para tudo. Eu juro para você, para tudo a gente consegue aplicar. Por exemplo, seja para a social mídia. Pare de colocar link nos seus stories. Você já reparou que toda vez que você coloca link nos stories, o seu alcance cai? No lugar disso, usa essa ferramenta que ela vai te ajudar. Caralho, dá para eu fazer isso para qualquer porra. Dá para fazer isso para qualquer porra. Terapia de cães. Terapia de cães. Pare de deixar seu cachorro amarrado. Você já reparou que todas as vezes que você amassa o seu cachorro, você solta ele, ele está estressado, querendo comer tudo, todas as sandálias, rasgar o sofá. No lugar de deixar ele amarrado, faça isso. Que eu tenho certeza que vai mudar a psicologia do seu cachorro. Sei lá. Eu nem entendo do nicho e estou criando o vídeo, caralho. Vocês estão entendendo, pô? Dá para fazer para tudo, pô. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer nicho, qualquer... Tudo, tudo essa estrutura. Qualquer coisa, 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 qualquer